E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal JD do Cartola para a rodada número 9, sim, rodada número 9 aí, e a gente vai trazer um time aí muito competitivo aí, pensando também em valorização, né, pra gente imitar na rodada número 9, então vem comigo, vem com o JD, logo depois da vinheta, vem! Bora lá então, pessoal, sem muita enrolação nesse vídeo aí, eu quero fazer um vídeo bem curto pra vocês aí, já vamos começar pelo esquadrão de ataque do JD, ótimos jogadores aí pra essa rodada aí, Tiquinho, Roger Guedes, muito bem nessa rodada, mas nós vamos aí colocar o nosso time, o Hulk, né, que está desvalorizado aí, a gente já pensando em valorização, precisa de 1,43 pra valorizar, temos aí um Gabigol também, muito interessante pra essa rodada, assim como o Mendoza, né, do time do Santos, temos aí o Cano, né, que falta aí, acho que 1,25 aí, ele já começa a valorizar, e com certeza essa falta de gols aí, ele vai tá buscando nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, então ele vai estar no nosso time, e pra fechar o ataque aí, a gente vai ir com o Arthur do Palmeiras, pessoal, então aí a gente agora vai para a nossa meiuca, então já vou colocar de imediato aí o Arrascaeta, que vai estar o nosso time nesse clássico contra o Vasco, a gente tem aí opções muito interessantes aí, como Bitelo e Lima, Tassiano também, muito bem pra essa rodada, a gente tem aqui também o John Arias, muito interessante pra essa rodada, Gabriel Menino, lembrando que o Veiga tá suspenso, então o Gabriel Menino, ele vai ser o cara das bolas paradas desse time do Palmeiras, e nós vamos colocar aí no nosso time, então eu quero fazer uma dobra pra cercar o gol do Fluminense com Lima e John Arias, fechando assim a nossa meiuca, pras laterais, pessoal, quem tem dinheiro, por favor, coloque o Marlon, não deixe o Marlon de fora, assim como o Ayrton Lucas, eu como tô pensando em valorizar, eu preciso valorizar nesse nosso time aí, então eu vou tá pensando em jogadores que precisam pouco para valorizar, então aí a gente tem jogadores interessantes, Lucas Pires, muito interessante pra essa rodada, já vai estar no nosso time aqui o Lucas Pires, Piqueires é muito bom também, assim o Wesley pra quem alternativa ao Ayrton Lucas, Reinaldo Lei do Ex, vejo um jogo com potencial de repente de um 0x0 aqui, o Mike precisa pouquíssimo pra valorizar, e aí nós vamos tá colocando ele aqui no nosso time com certeza. Pra zaga, pessoal, Léo Pereira, muito interessante pra essa rodada aí, pouquíssimo pra valorizar, ele já vai estar no nosso time aí, do Flamengo, Vitor Cuesta e Nino também, muito boas peças, assim como Gustavo Gomes e Joaquim. E pensando então em valorização, nós vamos aí com o jogo favorável que é o Gustavo Gomes, lembrando, pessoal, o Palmeiras tomou gol nas últimas três partidas, e o Curitiba fez gol nas últimas três partidas também. alternativa a ele é Luan, Messias também, muito interessante aí nessa rodada, e Lucas Beraldo aí, sempre bom, sempre um cara de desarme, um cara bem seguro aí, também interessante pra essa rodada. No gol, pessoal, nós temos aí opções, vamos ver quanto é que sobrou de cartoletas, 13 cartoletas, então, olha só, no gol aí a gente tem a opção muito interessante, eu vejo o Fábio do Fluminense, muito interessante, João Paulo pensando no SG, no time do Santos, o Lucas Perri, muito destaque nesse campeonato, líder do Botafogo, e ele tá com certeza participando demais aí pra essa liderança. Nós temos aí o Everton pensando no SG, e destaque aí pro John Vitor, que entrou muito bem no time do Inter, tem feito várias defesas dificílimas, tá? Então vale também aí uma aposta. E nós vamos de Matheus Cunha, então, do Flamengo aí. Agora sobra alguma cartoleta aí pra gente poder comprar um técnico, né? E nós vamos aí com o técnico Profechor, o Profechor. Além dele, tá? Nós temos aí também, ótima opção aí, é o Abel Ferreira, é o melhor pra essa rodada. Assim como o Fernando Diniz também, vejo muito bom pra essa rodada. De capitão, então, galera, a gente aí tem pelo menos aí umas 4, 5 peças interessantes. Qualquer um do ataque aqui é super bem-vindo aí, mas eu ainda vou apostar no Huck como capitão. E o nosso banco de reservas, então, pessoal, ficou com Walter do Cuiabá, Marcos Rocha do Palmeiras, Joaquim dos Santos, Gabriel Menino do Palmeiras e Thiago Galhardo do Fortaleza. E aí, galerinha, o que vocês acharam do time do Esquadrão JD? E aí, vamos mitar nessa rodada? Então, claro, se você tá até aqui comigo, por favor, né, deixa aquele like, inscreva-se no canal, ative as notificações pra receber conteúdo novo. E, claro, uma ótima rodada pra vocês, aí um final de semana maravilhoso. E que Deus os abençoe. Um beijo no coração de cada um. Fui. 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 Fui.